Ah, 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 ah A mim não me importa que tu tenhas plata Aquilo que importa é que tu te sepa mover Não te asustes se a roupa se levanta Porque a voz se te meta por os pés Não te entendo, mas báilame lento Que os corpos se sabe detener Todo o mundo com o mesmo movimento Dale, uma e outra vez Da, 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 da Da, da, dámelo outra vez Da, 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 da Não vamos para a esquina Minha nega rebotando como gelatina Minha música curando como medicina Sigue bajando que depois eu vou até cima Encima, 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 encima Se te pegas por atrás Ya me voy a cozinhar Todo o mundo é igual Tra, 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 tra Dale pra baixo, não vá Não importa o que diga os demais A todos nos gusta quando nos seducen Todo o mundo se suelta Mas quando nos luce Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Ta, 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 tra, tra Ta 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 Me que rebotei como gelatina A música curando como medicina E ficou forward bem então Cá na panela Um vídeo Lá da 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 Dá-lá de lá Dejemos a pena para depois Da, da, dame outra vez Dejemos a pena para depois